Tem Xtreme no nome, deve ser bom, I guess. Esta motherboard, que custa mais que o PC inteiro de alguns de vocês, tem uma única coisa que eu estou curioso para testar. Pronto, é isto. Estão aqui 1400 euros em motherboard. Há uma coisa que eu quero testar aqui, isto é Z890, é para os novos Intel. E há uma coisa que eu quero testar aqui, e tenho já uma reclamação a fazer, que esta motherboard, só estou a confirmar nos acessórios, que esta motherboard deveria custar 10 euros mais. Calma, que eu estou a fazer estas afirmações provocatórias, mas já lá vamos. Portanto, temos uma chave. Ok, nice. Ah, isto é para instalar mais NVMe. Dá para instalar isto. Isto conectas aqui ao lado da RAM, e consegues ter mais NVMe aqui. Wi-Fi. Isto é... É um abre cápsulas. Isto é... Ah, isto é fixe. Isto é muito fixe. Isto, mais bordes deviam ter. Eu faço os meus, não é? Isto é um suporte para... Prenderes aqui, por cima. Para pôr-se uma ventoinha a arrefecer a memória. Para velocidades extremas de memória, ela muitas vezes precisa realmente de uma ventoinha a apontar para a RAM. Papéis e manuais e coisas. E aqui temos... Tudo menos o que falta, na minha opinião. Por isso é que a motherboard devia custar mais 10 euros. Porque... 1400 euros. Vem com chave parafuso, vem com pene, vem com cabo chata. E não vem com uma coisa que falta. Ou lá, se tu achas como é que a OS é pós hipsters, com as contazinha atrás e a aparência em dia, e o Linux é pós nerds, se bodes contigo-se de stalker, é fácil. Só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC, todo potente, precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Bais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar, ó filho. E já agora, podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, que é lá saber, ô caralho. Portanto, isto sai tudo fora, porque isto é um dissipador. Ela dá para 3 NVMe. Eu não sou muito fácil de uma coisa única, porque é bonito, mas se precisas acrescentar ou tirar um, não é tão prático, não é? Estou a ver, estou a ver, ela é mesmo pesada, estou a ver que a gráfica está mais para baixo, se calhar é por isso que só tem 3, digo só 3, porque esta é a versão Extreme, e a versão Hero, que custa tipo, sei lá, 500 euros menos, I guess, dá para 5 NVMe aqui. No entanto, 2 desses NVMe partilham PCI com a gráfica, portanto, a gráfica tem que ficar a trabalhar a vezes 8, se tu quiseres usar os outros NVMe. Esta só, com aspas, tem 3 NVMe aqui, mas depois tem aqui a outra expansão, portanto, está diferente. Isto aqui é mais um dissipador, portanto, este é o NVMe principal, digamos assim, com um dissipador gigante, e depois tens os outros aqui. Está no sítio. Gosto deste dissipador, gosto como ele entra e sai. E que bom. Eu ainda estou à procura dos 1400 euros na borde, e descubro que tem, por exemplo, uma coisinha, um mecanismo para tu mudares o ecrã de posição. Portanto, aqui devem estar mais 300, I guess. Vamos ver. Esta custa 1400, exatamente. Esta custa 800 euros, portanto, são motherboards que custam mais que o CPU que tu vais instalar aqui. Ok? Portanto, no BT 9,9% de vocês, não faz sentido nenhum comprar isto, do ponto de vista meramente prático. Mas ela tem a Hero também, está aqui, NitroPath DRAM Technology. Aqueles nomes bonitos que eles gostam de dar. NitroPath. É isto que eu quero testar, porque eles prometem aqui 9200 de memória, de velocidade. Tenho aqui um kit, que é 8200. 8200. O que tem acontecido com memória RAM é que chega um ponto que, a partir de certas velocidades, ou o CPU não aguenta, ou a motherboard não aguenta, ou ambos. O que normalmente acontecia até agora, é que, a partir de uma certa velocidade, primeiro o processador pode simplesmente não aguentar, e mesmo que o processador aguente, depois esbarra na própria bordo, que não consegue manter um sinal bom o suficiente para a memória funcionar bem velocidades muito altas. Então, as motherboardes topo de gama, que conseguiam realmente atingir um bocadinho mais de velocidade de memória, eram compatíveis apenas com dois pentes de memória. Eram motherboardes caras, com uma boa qualidade de construção, porque isso é obrigatório para atingir velocidades altas, mas depois, o último passo era inevitável, era ter só dois slots de memória. Caso contrário, não era possível ter integridade de sinal suficiente. Esta tecnologia, eles dizem que consegue teres quatro slots, mas se utilizares dois, consegues na mesma ter velocidades muito altas. Verdade ou mentira? Ainda não sei. Isto é irrelevante em termos práticos, para já. Porquê? Porque, mesmo que isto funcione, acontece o seguinte, em que situações é que tu queres, mesmo que pagues um bocado mais, não obrigatoriamente 1400 euros só na board, mas mesmo que pagues um bocado mais, qual é o benefício de ter velocidades muito grandes em memória? Se acompanhado com latências também, não é? Qual a vantagem? Normalmente, jogos CPU Bound. E como isto é uma motherboard Z890, vais colocar aqui os novos Intel Core Ultra Power, ou lá como é que eles se chamam, o que é que acontece? Se a tua prioridade são jogos CPU Bound, tu não vais comprar uma motherboard destas, porque tu não vais comprar este CPU. Simples assim. A vantagem destes CPUs não é jogos CPU Bound. E é por isso que para muita gente, e compreensível, estes CPUs estão fora de hipótese. Porque se esta feature funcionar, não vai ser interessante para esta geração na prática, mas pode ser uma coisa interessante nas próximas gerações. e se for implementado em motherboards com um preço socialmente aceito, não é? Seria, se funcionar, é bem-vindo. Se estiver presente em motherboards de preço, entre aspas, normal, é bem-vindo. E depois, aplicado na próxima geração de Intel, talvez na próxima honesta da AMD, uma tecnologia que funciona e que nos pode ajudar, é bem-vindo. se não funcionar ou só estiver presente em motherboards de mil euros, é bonito, mas não vai interessar a quase ninguém na prática, não é? Porque tu até podes querer, mas não podes. Então, eu vou testar os primeiros testes que eu quero fazer em direto, portanto, acompanha-me na Twitch se ainda não acompanhas, porque há muita coisa nestes CPUs que eu quero descobrir porque é a primeira vez que eu vou pegar. E eu estava, queria confirmar com os meus olhos que isto não é compatível com a contact frame e não. Não é. Portanto, eventualmente vai haver uma contact frame para aqui. Porque a Intel deu-se ao trabalho de alterar este mecanismo para... Eu não fui confirmar online, estou a testar na prática, por isso é que descobri que afinal não. Porque a Intel deu-se ao trabalho de alterar isto para atenuar o problema ou corrigir. Eu acho que só atenuar, mas, portanto, se se deu ao trabalho de redesenhar, primeiro está a diminuir que era um erro, não é? Não se vai corrigir o que estava bom, vai-se corrigir o que está mal, digo eu, não sei, não percebo nada disto. Primeiro está a admitir que havia um problema, não sei. Portanto, esta contact frame não dá, não encaixa, não alinha perfeitamente com o CPU. Portanto, se tu queres usar contact frame, vais ter que esperar que alguém faça. E na minha opinião, só na minha opinião, está aqui uma oportunidade de ouro desperdiçada. Porque quando se faz uma motherboard de 1400 euros, podia-se ter, só a minha opinião, podia-se ter posto uma coisa que custa 10 euros, neste caso, comprada individualmente, e a ASUS podia estar a entregar qualquer fabricante. Uma motherboard que, do ponto de vista racional, não faz, não faz sentido aquilo que tu pagas em relação àquilo que tu tens na prática, na usabilidade da coisa, mas, o mínimo seria, por exemplo, és o primeiro a ter o CPU como a contact frame. Se nós entusiastas, fôssemos a prioridade, entusiastas mais pragmáticos, digamos assim. Não tanto por vaidade, mas, ok, dá-me coisas que eu vou usar. Please! Coisas que eu realmente quero e vou usar. Portanto, isto ainda não há. Isto não é compatível. Certamente que a Thermal Write, por exemplo, já deve estar a fazer uma compatível para aqui. Portanto, o Atrat já tentou encaixar. Não dá. Não. Não seria interessante eles terem desenvolvido uma contact frame e as motherboards que são assim, muito caras, podiam, na minha opinião, começarem com o ir isto. Acho que é uma, indiretamente, é uma mensagem que nos mandam. Nós estamos preocupados, estamos a pensar em vocês que gostam de ir ao pormenor. Só a minha sugestão. Bom, para já, o que nós vamos fazer é que vamos experimentar com a memória de 8200. Vamos esperar aqui. Vamos ver se isto simplesmente funciona ativando o XMP porque tem que aguentar o CPU e a board. O CPU supostamente aguenta este tipo de velocidades. É bom dizer supostamente porque eu ainda não testei. Falta a motherboard. E vamos ver se pela primeira vez é possível ultrapassar os 8000 ativando só o XMP e com uma board de 4 slots. Seria muito bem-vindo se isso funcionasse e que fosse passado para outras boards mais baratas. E se funcionar? Depois vamos pegar aqui numa Prime. Eu quero testar isso. Pegar aqui na Prime que ainda não a tirei daqui. Que é uma motherboard que custa sei lá mil e tal euros a menos. Não sei ao certo preço. E ver se realmente a memória deixa de funcionar. porque não é suposto. Se funcionar é bom e mal ao mesmo tempo. Mas neste tipo de board não me acredito que vai funcionar memória de 8000 ou 8200. Ora é. Só para ter certeza que alguma coisa está a acontecer nesta tecnologia. Ok? Bandidos. Não sei quando é que vai sair vídeo a mostrar a BIOS e Settings com isto porque há muita coisa que eu vou aprender nestes novos Intel mas entretanto coisas eu vou fazer em direto em Livestream portanto vai ficando atento. Está bem? Beijinho aqui na tua prima vemos-nos por aí tchau tchau. Tchau.